O desejo dele. Amém? Acharam? Vamos ler juntos? Não rejeitei, pois a vossa confiança, que tem grande avontado galardão. Deixa eu ver como é que está a linha aqui, acho que está melhorzinho um pouquinho aqui. Não nasceis fora, olha aqui, aqui está bem mais claro. Não nasceis fora, pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Amém? Manda isso aí. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não pagará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nenhum. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então, vamos orar agora em nome de Jesus. Nessa oração agora, eu quero que você converse com Deus. Do seu filho. Deus que tem, ele que ouve. Ele sabe de tudo. Então, converse com Deus e peça pra ele, pra que ele fale com você. Senhor, mesmo que eu não esteja entendendo a leitura, Mas fala comigo nessa noite, de uma forma que eu possa entender. E que, essa minha compreensão, da tua palavra, que a tua palavra me entende. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de ti, E pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós fizemos, que não foi do teu agrado. Eu peço perdão por toda a igreja, Pai. Cada um desses que entrou nessa noite. Que o Senhor esteja, Senhor, tirando toda a culpa, todo o sentimento pesado, Tudo aquilo que tem sido, Senhor, diante dele, a acusação. Para que o inimigo não venha anonizar sobre eles, a acusação nenhuma, Pai. Mas que o Senhor esteja arrancando, Senhor, todo o sentimento pesado. Perdoa a tua igreja, Senhor, perdoa as nossas falhas, E ajuda-nos nessa noite a perseverar. Para que nós possamos permanecer, Senhor, Sempre no centro da tua vontade. Senhor, fala conosco nessa noite. Liberta-nos de qualquer situação, Senhor, que tenha pesado o teu corpo, Pai. Dá-nos a tua direção. Capacita-nos, ó Pai. Espírito Santo, eu peço nessa noite. Que o Senhor esteja me usando, Senhor, Como um canal de bênção neste lugar. Para que possa trazer a tua mensagem, de acordo com a tua vontade. Aquilo que o Senhor preparou, para que essa igreja receba nessa noite, Este povo que o Senhor trouxe, eu peço que o Senhor fale, Pai. De acordo com a tua vontade. Meu Deus, que haja nessa noite libertação. Que haja cura espiritual. Que haja, Senhor, vontade de viver. Que haja paciência no teu povo. Que o teu povo possa, Senhor, se entregar verdadeiramente a ti. E saber que o Senhor pode fazer ao seu tempo, tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Meu Deus, repreende toda ação maligna. Todo o mal que tem, tem um dado, Senhor. Afastar a tua noite, Senhor, de ti. E da tua palavra. Repreende nessa noite. Que era todos os grilhões. Todo o laço contrário. Manda aquilo que tem pesado, Senhor, na vida do teu povo. Traz nessa noite, Pai. A tua salvação para este lugar. E que o teu povo saia daqui abençoado, meu Deus. É o que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Usa a minha boca, os meus olhos, a minha mente, o meu coração. Usa, Senhor, os meus sentidos, Pai. Para que sejam teus. E eu quero ser neste lugar um canal de bênção para a tua noiva, Pai. Usa-me como queres, Pai. E que seja feita a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode acertar, Paulino, a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não nasceis fora. Pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Então, irmãos, isso tem sido no meio da humanidade. Uma das coisas que a pessoa, primeira, a primeira coisa que a pessoa lança fora é a confiança em Deus. Nós estamos a 59 dias hoje. Hoje é dia 28, não é isso? Nós estamos a 59 dias que iniciou o ano. 31 mês de janeiro, mais 28, dá 59. Esse ano é de sexto. Tem até o dia 29. Amanhã faz 60 dias que começou o ano. E eu digo para você, o que mudou na tua vida? Se desde dezembro nós estamos aí empenhados em oração, voltados de uma forma sobrenatural, para que não venhamos desvanecer, nem voltar para trás, nem retroceder, mas que nós venhamos confiar, permanecer frio, obedecer ao Senhor, a palavra do Senhor, para que nós possamos alcançar os milagres de Deus. E eu digo para você, nesses, vamos por 60 dias que passaram, o que mudou na tua vida? Será que você se empenhou mesmo em crer no Senhor sem desconfiar dEle? Sem lançar fora? Sem desanimar? Perdeu a confiança? Acho que não é para mim. Acho que foi engano. Ah, melhor fazer as coisas do meu modo. Eu digo para você, 60 dias já passaram. E na vida de muitas pessoas não mudou nada. Eu estou falando daqui. Eu estou falando do povo que terminou o mês de dezembro, nós empenhados em uma campanha e nós entramos no mês de janeiro inteiro em oração. Eu digo para você, é mês, a oração é a quebra-barreiras. Se a oração é injusto, pode muito em seus defeitos, mas pode em quê? Pode mudar a situação. quebrar barreiras, abrir portas, arrebentar com as cabezas espirituais do mal. Porque o que te segura não é a cadeia espiritual do bem, o que te quer parar não é Deus. O que te põe para trás não é Deus. Agora, imagina, de dezembro até hoje, quantas coisas você fez que Deus fez assim, aplaudiu. E quantas coisas você fez que Deus virou assim, hoje. Será que você passou invisível diante de Deus? Olha aí, em Deus capítulo 4, versículo 13. Nesses dias que nós começamos, o ano ainda tem muita coisa ainda para rolar. Mas eu estou te alertando para que você não se acomode e já tenha abandonado a tua fé nesses dois meses. Porque muitas pessoas já abandonaram. Muitas pessoas já... Ah, não! Eu vou fazer as coisas do meu modo. E eu digo para você, Jesus disse, Sem mim, nada podeis fazer. Está lá em João 15, Se eu não posso fazer nada sem Jesus, Ah, mas eu estou fazendo muita coisa. Não, você está fazendo, você está tentando. Mas sem Jesus, nada tem sucesso. Nada vai para frente. Se nós podemos tentar do nosso modo, mas sucesso nós não temos. Nós nos arrebentamos. Olha quantas coisas nós fizemos. E aqui diz assim, E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e claras. Patentes, quer dizer, claras. Aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aquele que vai um dia nos julgar. Aquele que um dia vai chegar para nós e vai dizer assim, acerta as suas contas. Cadê os teus talentos? Senhor, eu estou aqui cinco, multipliquei por mais cinco. Senhor, eu estou aqui dois, multipliquei por mais dois. Senhor, eu tinha um e tem. Esse talento é em tudo. Porque cada um de nós, todos nós temos. Todos nós temos. Aí eu digo para você. Deixa eu ver como está a minha aqui, então, quatro, treze. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, que quer dizer claras, aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Olha só. Ali está de tratar, mas tudo aí. Prestar conta. Nós vamos prestar conta. É, amigo, para você, como é que a nossa vida está andando, já passaram sessenta dias, e quantas vezes o Senhor olhou para nós e aplaudiu? E quantas vezes o Senhor virou o rosto para não responder as nossas orações? As coisas têm melhorado de dezembro para cá, ou tem piorado? As nossas orações têm tido efeito diante de Deus? Ou parece que Ele não nos ouve? O Senhor Jesus disse, ó, quero que creme obras maiores ainda farão. E eu digo para você, que obra nós temos feito para que possa dizer assim, verdadeiramente, a minha vida está mudando com a presença de Cristo. ou eu esqueci de Cristo? Então nós vemos que nós estamos aqui, claro, com este púlpito aqui, diante de Deus. Todos nós, viu? Não é só os crentes, não. Todos, irmãos, está escrito ali, e não há criatura alguma encoberta. Ali não está escrito assim, e não há filho de Deus algum encoberto. Tem diferença ou estou claro? eu sou de Cristo, aceitei Cristo, estou com Cristo, eu sou o quê? Filho de Deus. Eu sou um ser humano, vivo na terra não, mas eu sou imagem semelhança de Deus, não é? É assim que funciona a palavra de Deus, não. Estou distante de Deus, quero ter que saber de Deus. Eu sou uma criatura. Pregai o Evangelho a toda criatura. para quê? Para que aquela criatura se torne filho de Deus. Não estou andando de qualquer jeito, eu não vou ir à igreja mesmo, não estou nem aí. E mesmo que eu vá à igreja, eu vou por aí. Eu penso que estou passando despercebido diante de Deus. Como está a minha vida? Fala a verdade. Onde eu quero chegar dessa forma? Como que eu quero minhas orações respondidas? que sucesso na minha vida eu quero ter? E onde eu vou parar? Onde eu vou parar? Se eu não quero a ajuda de Deus. Se eu ajo na minha vida como se Deus não existisse. Se passaram já dois meses e a minha vida não melhorou em nada. Ó, quando eu falo melhor, eu não estou falando de parte de dinheiro não. Porque tem muito rico aí que está se perdendo. tem um jovem rico que se aproximou de Jesus. Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E o Senhor Jesus começou a citar os mandamentos e diz, faço isso, Deus? Isso aí não faço que você não me dê minha infância? A pessoa diz, então agora faz vai, vende tudo da forma e me segue. Ele entristeceu e ele saiu fora. O coração dele estava dividido. porque muitas vezes nós andamos como está em primeiro reiço. Coloca, primeiro reiço capítulo 18, 21. Só o início, primeiro reiço 18, 21. Então, Elias que chegou a todo o povo e disse, só quero essa outra parte, até quando coxar, exigir dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segui. Se Baal, segui. Se Deus é aquele em que eu e você confiamos, serão criador dos céus e da terra. Se nele eu sei que pode, a minha vida pode melhorar, ele pode me direcionar no caminho sério. eu tenho que fazer a minha escolha. Tira esse mal aqui, coloca muito. Porque quem está no caminho do mundo obedece ao Deus desse século. Por causa disso. O Deus desse século secou o entendimento de muitos para que ele desvie o seu coração da palavra. Não quero saber nada com Deus. Quem é o Deus desse século? O mundo já não? Deus desse mundo é isso. É aquilo que te afasta de Deus em tudo. Para acelar esses dois meses a pastora falou esses dias. Imagina aquele carnaval só bonito. Quem participou viu, né? Gostoso, né? Agora os evangélicos, agora o pastor fizeram uma banda também. A banda dos evangélicos. Oh! Isso é maravilhoso. Não, mas como nós estamos lá para evangelizar. Como? Se você está cuidando do seu tamborzinho lá. Se você se alinha e para nós tudo junto. Estou falando alguma mistéria? Oh! O nosso bloco evangélico tem que ser maior, hein? Maior do que os outros, olha. Quer para o povo ver? Ver o quê? Ver escanecer o nome de Jesus. Aí põe uma faixa Jesus. Aí descandaliza o nome de Jesus. Aí chega aquele povo lá, parando de tocar, aí chega para os outros blocos lá de outros lá e diga assim, assim que é Jesus? Por quê? Se você está fazendo a melhor coisa que eu. Que moral que eu tenho? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Paulo disse isso. Aleluia a Deus. Posso fazer qualquer coisa? Posso. Eu posso tratar no bloco evangélico? Posso. Eu posso fazer que nem aquele cantor cantar com o Claudinho ali em cima da minha caminhão? Olha. Deus, Deus, eu me vi a arbítula. Eu posso fazer tudo. Não quer dizer que Deus aprova. Você vai ver que vem mais ainda, vai melhorar mais, vai ter mais elogiados envolvidos. Olha, aquela igreja tá, agora a nossa vai ser maior. O mundo tá perdido, irmão. Nós estamos vivendo o tempo, olha aí, 4, 2 Timóteo 4, eu gosto de citar, que é bom você ouvir. Nós estamos vivendo esse tempo. Depois você coloca 2 Timóteo 3, viu? Depois. Conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de quê? Julgar. Ele vai fazer o quê? Julgar. Me julgar e julgar você. Hoje eu posso fazer tudo, mas sabendo que um dia eu vou ser botar no tribunal de Cristo, né, irmão? Ou prestar conta, como eu disse lá em Hebreus 4, 13. Conta a Deus. Vai julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Manda, 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 manda. Prédios aparados, ínces em tempo e fora de tempo, retarmas, repreedra, exorto com toda a longanimidade e doutrina. Eu sei que muitas pessoas não odeiam o feito que eu prego. Volta o versículo lá, por favor. Mas eu quero que você seja salvo. Eu quero que você seja salvo. Porque eu estou pregando a palavra de Deus de uma forma em que não está realizando crente nenhum. Tanto quem escuta aqui, quanto quem escuta pela internet. graças a Deus nós estamos com 608 seguidores. São pessoas que, mesmo com raiva, aceitam a gente para passar para o outro. Mas olha só, irmão, seja sincero, nós estamos aqui repreendendo. O que é? É nós que estamos repreendendo? Não, eu estou levando a palavra, o que está escrito na palavra para vocês. eu estou suicidando, repreendendo, exortando, com toda a boca amizade de doutrina. Eu estou obrigando alguém? Não. Isso aí está com raiva do pastor. Ele pregou isso, eu vou ler isso em casa. Chega lá em casa e diz, mas não é que está desvendendo. Ele não adulterou a Bíblia. Olha aí. Por que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina? não suportou ouvir a palavra como está. Eu vou aonde tem aquela palavra que me atrapa. Onde me aceita como eu sou. Irmão, qualquer igreja aceita você como é. Você vem todo derrotado porque Cristo disse, vem. Vem dos oprimidos. Vem aqui. Os oprimidos, sobrecarregados, machucados, odiados, pisofiados, drogados, cachaçados. É para mim para Cristo assim. Só que quando chega nele tem mudança. Vem para Cristo cheio de violência, com raiva do Deus e do mundo. Não conhecendo a palavra, não conhecendo Deus, mas quando chega diante do Senhor que ouve a palavra tem que bater a cabeça e saber quem manda ele. Nós aqui somos só apenas pessoas que explanamos a palavra. Tem ninguém, não tem nada a ver. nós somos auxiliares de Cristo aqui na terra, só. Eu, você, nós, tudo aqui. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou botar você, depois eu vou botar seu filho, seu neto, não é forte? A palavra do Senhor não vai mudar quando outra pessoa subir e pregar o mesmo teor da palavra. Porque ela tem que trazer mudança na nossa vida, não nós mudarmos a palavra. E mudar o jeito de nós compreendermos a palavra como nós queremos. como muitos estão fazendo. Ah não, está muito pesado. Repreender o povo que faz aquelas algazarras que saem na prostituição dos carnavais da vida, pegando um em outro, usando droga, se prostituindo, fazendo tudo que amorresse a vergonha. Está muito pesado porque assim resvazia as igrejas. Vamos fazer o quê? Vamos juntar e dizer que nós estamos agora evangelizando. Isso é mentira, irmãos. não dá para você assubiar a chupacana ao mesmo tempo. E quem está ali já está decidido. Eu estou obstinado a isso. Eu vou para o carnaval, vai começar a tal hora, vai terminar a tal hora. Não, vai ter as pessoas pregando lá. Não importa, mas eu não vou deixar a minha escola de samba passar, ué. Pode pregar o que quiser. Tem um aumento para tudo. a tempo para todas as coisas. Por que tu pôs na carnaval que eu vou também as escolas de samba e sair evangelizando? É o descanso também. Estou cansado. Pula uns quatro, oito, três, oito, sei lá. Olha só como as coisas não funcionam. Quer dizer que no meio, na hora da folia tem que estar lá. Aí eu quero mudança, quer dizer que Deus está ali no meio. Tem coisa que o homem vai, mas o Espírito Santo não. a gente tem que entender que nós somos dentro do Espírito Santo. Se eu me deitar com uma prostituta, pode ter certeza que o Espírito Santo não estará aqui. Assim como você. Eu estou falando eu, mas estou jogando eu, mas estou jogando eu, não sei também. Adão se julga a si mesmo. Cabe a eu saber que naquele momento, não dá, mas naquele momento, vai ter um momento certo para aquela pessoa estar diante de mim e eu falar a palavra de Deus e ela ouvir e tomar aquilo como posso. levar uma mulher pegando a minha de pé para Jesus Cristo. A lei diz que ela tem que ser apedrejada e tu diz o quê? Jesus disse para aquele que não tiver pecado que joga com a pedra. Todo mundo jogou as pedrinhas no chão, começaram pelos mais velhos e foi isso. Ninguém te condenou? Não, ninguém te condenou. Agora vá, vá e não é demais. Ele não disse que ela estava sem moçã. Teve um encontro com Jesus, chegou, chegou. Agora não, não pratico mais este arco. A palavra tem que trazer mudança na tua vida, na minha vida, na nossa vida, senão é inútil. Se ela não trouxer mudança, eu estou escarnecendo do Senhor do mesmo jeito. E o prejudicar não vai ser Jesus, vai ser eu. Quantas vezes eu sou levado aos pés do Senhor e não mudo nada? Volto, pratico as mesmas coisas como se Deus não existisse. Sabendo que eu vou ser julgado por Ele. Cada dia que passa eu vou aumentando a minha fogueira de pecado, é isso? Coisas que aborrecem a Deus, só que no momento que eu encontro com Ele, no dia seguinte, ou na mesma noite, eu estou fazendo aquilo já de uma forma consciente. Já tenho do peso. Cada um pode chegar dentro do Senhor, cheio, sobrecarregado. Não é nada mal que está acontecendo nos nos dias. Porque o povo está vindo nas costas da palavra, não suportam a palavra e caçam agora lugares light. Eu não digo aquilo que o povo está aqui e daqui, graças a Deus. Mas por aí afora você vê. Estão caçando coisas que me agradam o coração, fugindo daquilo que a palavra diz. Compara com a palavra, não é mesmo? A vida de muitas pessoas. E não muda, viu? Não muda. Vem se não é aceitar eu como sou. Aceitar qualquer igreja aceita. Só que quando você chega, que bate de encontro com a palavra, mas se eu confronto entre você e a palavra, você e o pastor, o pastor, o missionário, quem estiver pregando, esquece essa pessoa que está atrás. A palavra diz isso. Bate com o que eu estou vivendo? Não. Então eu tenho que mudar, porque a palavra não vai mudar. Pode passar nos céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Essa mudança tem que ser nós, tem que ser nós. Corre solto, irmãos, as coisas por aí a fora. O homossexualismo, mulher com mulher, homem com homem, seja normal, seja normal, seja sincero. A pessoa sai da igreja, vai praticar, os pregadores saem da igreja, vai usar droga, vai beber cachaça por aí, está certo? Não está certo. Bate com aquilo, mas está escrito, está proibido, na palavra, a palavra está escrito uma coisa, que convém para muitas pessoas aquilo que, onde não está escrito, o que eu pego para mim? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer? Posso, mas me convém fazer? Não, então eu faço. Vai escarnecer o nome de Cristo, vai, então eu faço. Estou pedindo aqui uma bilheta, enchendo um caco de cachaça, aí eu vou aconselhar alguém que está pedindo. Cara, mas tu também pede. Eu vou aconselhar alguém que é na prostituição, suponho, já que eu falei, agora fala, do carnaval, aí alguém vai dizer, mas tu também pede. Não, mas o meu era de santo. Era mesmo? O meu também. Porque eu estava fazendo inconsciente, do consciente. Quem é que pegou mais? O do mundano? Não estava se dando no nome de Cristo lá, como nada. Mas os outros estavam. Bandeira de Jesus, não usou. Só que os atos eram isso. Não suportaram a nossa doutrina, mas tendo o comichão dos homens. Sabe o que é comichão? Não suportam. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades. É o que está ali. Com consciência, vontade. Eu vou caçar uma igreja que me aceita como eu sou. Eu não preciso mudar. Aí tem aquelas igrejas que eu me aceito. Pode vir. Está aqui o meu, eu sou casado, eu estou aqui, está aqui o meu marido, Maria José. Vamos lá. Existe ou não existe? Existe. Na minha vida, o senhor não tem algo. Ah, a famosa. Fora em outros lugares. Quem entra lá e não porque quer. É igual a porta do inferno. Porta do céu, está ali, a porta do inferno. O cara entra nela, porque quer. É assim, irmãos. Ah, então, a linha assim, ali eu posso cantar louvores. Pode, o carnaval também pode. Você pode cantar na sua casa, pode cantar uma rota de samba. Você pode abrir um boteco e colocar só louvores. no boteco evangélico. A década evangélica. Você pode fazer isso também. Não quer dizer que Deus está lá, porque está escrito isso. Porque está cantando louvores. O senhor, aliás, na obediência, qual é a minha intenção de fazer aquilo? Hoje, eu, eu, chegar ouvindo, pastor, está aqui um boteco bem montado, o movimento dele é bom. É mesmo? É. Eu estou lidando esse boteco. Eu digo, eu não aceito. Mas o senhor pode vender e fazer dinheiro. Eu não aceito. Aquilo que eu não quero para mim, eu não dou para os outros. Não quero. Eu não aceito. Olha o que dá de graça que eu não quero. Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não vou dar para os outros. Eu já vi pessoas assim, pastor, eu recebi um mítico de champanhe. Eu não bebo, mas aí eu dei para o meu vizinho que der. Eu sei que isso é errado. Aquilo que você não quer, nem aceita. Nem aceita. Já que você pegou, derramasse. Porque aí não ia prejudicar ninguém. Esse tem que ser o conselho que agrada o senhor. Que você não quer, mas também não prejudica ninguém. Timóteo 3. Vem, 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 coloca o corpo, esse bloco, vai pegar o negócio aqui. E desenharão os ouvidos da verdade voltando a fábulas. Sabe o que é fábulas? Agora está tudo bem. Agora eu estou me sentindo bem na igreja. Eu acho que agora que eu estou me sentindo muito bem. É verdade? É. Está vivendo a palavra? É bem. Não é bem assim, mas eu estou me sentindo muito bem. Não vai te levar a salvação. Fábio aqui é algo irreal. Vou te contar uma história com ele. Porque história é acontecimento. História é fala. Você está vivendo uma irrealidade, achando que está tudo certo. E não está. Compara a tua vida com a palavra. Que aí se a tua vida estiver dentro da palavra, até as tuas orações são ouvidas diante de Deus. Você não quer saber o quanto você tem, o que você é, o que você vê. Não quer saber nada disso. Ele quer saber. Estou me alinhando com a palavra? Estou. Então as tuas orações serão ouvidas diante de Deus. Tem mais alguma coisa? Mas você sofre o ímã todo. Sofre as aflições, mas é a obra de um evangelista. Compre o teu ministério. Ou seja, pregue o evangelho. Cristo liberta. Cristo cura. Cristo abomina certas coisas. Cristo ali ele está. Cristo ali ele não está. Sofre as aflições. Diga que está errado. Não vou para a tua igreja. Não quero saber de você. Não esquenta a cabeça. Você sofre. Mantenha tua cabeça firme. Não esquenta com isso. Sofre as aflições. O que é sofrer as aflições? Tudo errado. Certo está o mundo. Mas estão vivendo há outros tempos. Não se preocupa. Viva o lado. Não se preocupa. Isso aí são aflições que vem. No mundo tereis aflições. Jesus nunca nos enganou. O problema é que os crentes não querem viver com aflição. Esses grandes líderes vão perder. Você não vê a culpa. Porque eles desviam as pessoas. Sabe por que desviam as pessoas? Para ser sincero. Porque tem pessoas que são apegadas a homens. Você tem que ser apegado a Cristo. Quando você é apegado a Cristo. Você olha para o manual que está na tua mão. Chamado Bíblia. E ali vai dizer o que Cristo gosta e o que Cristo não gosta. Aí você não tem homens como ídolo. Quando está meu ídolo. Não está errado. O cantor está meu ídolo. Não está errado. O teu ídolo tem que ser Jesus Cristo. Porque ele tem que ter o bem. Ele é o teu verdadeiro amigo. Esse é o verdadeiro amigo. E a gente não quer saber dele. Amém? Qual é o três? Você continua com o três. Sabe porém isso que nós estamos vivendo os primeiros dias? Nos últimos dias sobreviveram tempos penosos ou trabalhosos. Por quê? Porque você vai pegar a palavra e ninguém está dentro sempre. O que é isso? O que é o evangelho? Tudo é isso que nós estamos pegando? Tem outro que vem perto. Se pegar essa mesma palavra aqui. Ele vai desviar a atenção para um lado que todo mundo se agrada. Só que não tem mudança. Tempos caralhosos. Tempos penosos. Mano, porque haverá homens amantes de si mesmo. Isso não está falando só lá e para baixo não. Está falando em muitos altários. Pessoas que não querem ser mais evangelistas. Sabe o que é evangelista? É aquele não. Deus que doe o que doer. Eu fico com o evangelho de Cristo. Agora eu sou apóstolo. Eu sou ministro de louvor. Agora eu sou ministro. Acima de apóstolo eu quero ser ministro. O mínimo é ministro. Não. Mas está todo mundo reto. São pessoas amantes de si mesmo. Fazem todo o impraldo de si mesmo. Eu quero multidão na igreja. Quero multidão. O que eu faço? Faço que o povo se agrada. Deu o que o povo se agrada. E a multidão na igreja. Deu o que o povo se agrada. Então está bom. Na igreja nós vamos colocar o símbolo de oração. Lota a igreja. É isso? Com qualquer igreja que você for. Aqui não pode. Aqui está sendo fiel. Vem. Que vem. Mas símbolo de oração na igreja. Vai até o que lá? Oração. Não quero. Oração vai colocar aqui. Louvor. Oração. Vai lá. Aí sai tem outro dia. Vou lá outro dia. Vou lá outro dia. Vou lá outros cursos. Não muda a tua vida, gente. A vida daqueles que pensam. Então. Amantes de si mesmo. Daqueles que amontoaram para si. Aquilo que ele quer. Ele quer ver volume. Hoje em dia. Eu já falei para vocês. Que a maioria do povo hoje em dia. Eles quer volume. Multidão. O que manda é massa. Controle da mídia. Multidão de um lado. Multidão do outro. Antônio do outro. Amantes de si mesmo. Avarentos. Presunçosos. Avarentos. Gente. Nós estamos precisando de abrir uma igreja. O que é isso? Abrir igreja. Se você fizer uma vaquinha na tua. Para abrir qualquer outro tipo de coisa. O povo está lá fora. Falou em igreja. O que é que vai ter na igreja? Vai ter palavra e pregar sobre salvação. Ah não. Qual é o mínimo mesmo da oferta? Posso dar o mínimo? É sim. Ó. A fantasia do carnaval vai custar cem mil reais. Com fita de ouro. Você deu um ano para parar. Não. Pode contar com ele. Vou trabalhar. Faço o bico. Eu trabalho de dia e de noite. Eu vou lá ajudar. Mas eu quero estar no meio. É assim mesmo. Eles passam um ano trabalhando naquela santazinha. Vai ficar tudo igual. Um ano trabalhando. Quantos anos nós estamos trabalhando aqui? Uma vez que nós conseguimos comprar uma parede dessa aqui. Vamos comprar outra parede. Vamos comprar o fundo da parede. Vamos comprar os médicos quadrados no chão. Vamos comprar as parede em cima. É assim mesmo, né gente? Não é só eu aqui não. Quem pra ela falar não sabe disso. Sabe disso que é dificultoso. O cara tem dinheiro para tudo. Ó. Ali. Ali tem uma igreja. A placa bem grande e iluminada. Está iluminada. Lá dentro tem uns ventiladores. Tem um ar-condicionado aí. Lá dentro tem uns ventiladores. Tudo iluminado. Tem as cadeiras que dá para você sentar. Beleza? Tem que dar oferta? É. Vai ter um comentar oferta. E ali no meio, ali ó. Naquele rio ali. No rio ali tem um ar-pino em meio assim ó. Lá embaixo tem uma bocada. É você pegar a droga e sair correndo. Perigo lá. Começa a prender você. Mas é ali. Você. Qual você prefere? A maioria dos caras vai para a bocada. O que pega, gasta ali. Aí eu digo para você. Onde Deus está? Na vida dessa pessoa. Que ação está levando esse cara? Ou essa mulher? Para o lado do de Deus ou para o lado do da perdição? Seja sincero. Olha como nós estamos. Olha o tempo. Quem está dominando a vida do povo nessa terra? Estou sendo sincero? A valeria é para as coisas de Deus. Não é para o mundo não. Olha que o usuário de droga se mata. Mas ele não deixa de usar. O cara deixa faltar comida em casa. Mas ele não deixa de beber. E quando chega lá. Quando ele está no contato. Deixa eu ver. Não sobrou, pastor. Nem para ofertar. Ah, não vou na igreja não. Porque quando eu parar eu vou. Eu vou. Olha, não esqueci daquela visita que eu prometi. No ano de 2010, hein. Eu vou lá, hein. Mas 2020, irmão. Não, mas eu vou. É assim. Eu estou falando certo. Presunçosos. Soberbos. Blasfêmos. Desobedientes a pais e mães. Incrados. Profanos. E desobedientes também a Deus. Manda para frente. Sem afeto natural. Irreconciliados. Calumniadores. Incontinentes. Cruéis. Sem amor para com os bons. Traidores. Obstinados. Sabe o que é obstinado? Que já envolve tudo isso? Cadê essa dor? Você está pregando. Você fala. Você fala. Você dá conselho. Tanto faz. E a pessoa diz. Que vale a minha opinião. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Eu sei da minha vida. Pessoas obstinadas. Eu vou fazer assim. Nem que eu morra. Mas eu vou fazer assim. A minha vida é assim. Você conhece pessoas assim? Fulano para de beber. Para de fumar. Para de... Isso aí mata. Quem não bebe também morre. Quem não fuma também morre. O problema não é só fumar. Aquele. Bem que você é escravo. É aquele que é o teu Senhor. Se eu sou de Cristo. Eu vou ouvir a situação. Se aquela situação está me dominando. Porque eu sou escravo daqui. Está lá em primeiro tempo. Olha o pecado onde está. Se aquilo me domina. Então o Senhor não tem poder sobre a minha vida. Porque eu estou sob debaixo de uma escravidão. Se eu estou debaixo de uma escravidão. Por que o meu Senhor. Que é Jesus Cristo. Não me libera. Porque Ele não age. Na força. É necessário dar um passo para Ele. Chegaram-nos a Deus. Aí Jesus diz. Vinde a mim. O índio é nosso. A libertação é com o Senhor. Quando eu digo. Senhor. Eu abro o raso do meu coração para Ti. Me ajuda. Aí Ele te ajuda. Mas quando Ele tem sinceridade. Porque o povo hoje em dia está nessas soluções. Eu vi que nos últimos dias está assim. Eu vou me ensinar os orgulhosos. Mais amigos dos deleites. Do que amigos de Deus. Deleites é o que? Mais amigos do que Ele faz. A vida. Do mundão. Eu estou te falando algo. Por que Deus não ouve nos últimos dias? Porque muitos de nós se empatram com isso que eu li até agora. E como é que eu tenho chance? Deus tem chance de falar comigo nas condições dessas? Quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo, certo? Porque o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não quero Ele, vai me convencer do quê? Se Ele não está aqui dentro, eu sou escravo do pecado. Se eu estou sendo escravo do erro, do pecado, de tudo isso daqui, é porque está faltando aqui dentro o Espírito Santo. Está na hora de eu correr para Jesus, para que quando eu orar, quando eu colocar diante de Deus, Ele me ouça. E não passe mais três meses, quatro meses, cinco meses, um ano sem a minha vida mudar. Porque as vidas estão indo cada vez mais, descendo ao Seol, a sepultura, sem Deus. Esquecendo que vão, não sei, com o dia, prestar conta. Tem mais alguma coisa, filho? Tem com a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixe-se. Fazendo o quê? Afasta. Afasta dessas pessoas. Está escrito ali na palavra. O pastor disse que tem que afastar. Não, eu não disse nada. Está escrito na palavra, na tua Bíblia. Pessoas que não querem nada com Deus. Pessoas que não estão bem aí. Você prega, é obstinado. Não, é assim, o céu é assim. Olha com eles. O pastor, mas eu tenho que andar com essas pessoas de dia e de noite. Se a palavra diz, afasta-te. E eu permanecer, eu estou fora da palavra. Eu tenho que orar para essas pessoas. Quando houver oportunidade, chega e me dá um conselho. Claro, senta aqui, dá um café. Eu pego um refrigerante. Vamos, o que você quer saber? Subiu da pastora e falei, eu. Queria saber nada por nada. Não é só orar. Bora, vai, vai, vai. Chegou um dia, ele me chamava de padrinho. Padrinho, me explica algumas coisas sobre a Bíblia. Claro, senta aqui. Fiquei, ó. Pô, eu estou ouvindo aquele tio. Você quer dar a palavra primeiro, meu irmão? Está aqui, ó. Está dizendo isso, isso, isso. Padrinho, aquele dia, ele se acertou com Jesus. Ficou só seis meses vivo. Teve um acidente de morte. Quebrou o fêmur. A gordura do fêmur entrou na corrente sanguínea. Parou nas beias da cabeça. Morreu. Não, se vê de peste. Não faz assim. Ah, não. Quebrou o fêmur, ficou conversando. Foi levado para o hospital aqui, que ele vinha na Estoncena. Com a velocidade de 90 por hora. Ele vinha na mão dele do trabalho. Ele trabalhava na família Maria, vinha do trabalho. Ele estava na mão dele. Um carro foi sair, jogou ele do lado. Ele estava na mão dele. O carro veio, jogou, quando jogou, estava ele do lado, o carro não viu. Ele caiu, quebrou o fêmur. Fui socorrendo para o hospital. Ficou ali, depois, quando começou a variar, os enfermeiros disseram, ó. Tomara que não seja o que eu estou pensando. Mas era a gordura que está no osso, dentro do osso, entrou na corrente sanguínea e foi parar. Em vez de dar a gordura pulmonar, eu tenho a gordura cerebral. E nem contar com quem morri aqui, cheio de saúde. Deus dá chance, irmãos. Deus dá chance na nossa vida. Quem é que garante? Não, eu estou beleza, dormi bem, estou tranquilo, mas estou beleza. Até quando Deus nos dá chance? Se eu estou caminhando com Deus ou estou caminhando com o caminho da morte? Se as coisas não estão funcionando muito bem? Se do início do ano para cá, eu estou falando só até agora do ano inteiro. Do início do ano para cá, as coisas parecem piorar na nossa vida, eu não vejo saída. Eu não disse para você, eu disse ou não disse. No início do ano, de dezembro, as coisas vão parecer que está tudo fora do lugar. Foi ou foi? Tem gravação sobre isso. Vai ter vida, tem mais nada em pé ou no ar. Mas permanece com o Senhor, o Senhor está querendo ajeitar vidas aqui. Muitos desanimaram. Estou só repetindo o que eu já falei. Falei desde o começo. Permanece com o Cristo, não deixa, não tem presta, não deis lugar ao diabo. Eu vejo os pássaros 27. Quando você dá presta, o diabo, o diabo age. E à toa, aquilo que está para acontecer no outro dia retarda. Retarda. Mas não é Deus que retarda, é você. É o ser humano. As coisas, ao invés de acontecer, não acontecem. você estava tudo certo, e de repente aconteceu isso. Claro que aconteceu. Mas você não lembra da palavra? Esqueceu. Aí aquelas coisas vai te esfriando. E muitas vezes a gente diz, Jesus colocasse até a igreja para ficar. Claro, o problema não está na igreja. Porque o mesmo Cristo que age aqui, age em qualquer outra igreja séria. O problema está em nós. Em nós. não tem mais nada não, né, filho? Eu tenho. Porque esses números são os que se introduzem pelas casas e levam cativa as mulheres loucas, nessas quer dizer loucas, carregadas de pecado, levadas para vários concupiscências, vários desejos. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Espera aí, não é só as mulheres não, viu? Isso é qualquer um de nós. estar passivo a isso. Sempre aprendendo o sério, mas nunca praticando a verdade. Nunca crendo. Bota lá para o texto lá de Hebreus 10, 35. Nós temos que entender isso aí, igreja. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Hoje eu estou com Deus. Ô glória, as coisas não vão começar a funcionar. Aí amanhã, eu esqueci porque eu falei isso hoje. O acontecimento do amanhã entra no meu coração, entra na minha vida, eu já não tenho pensamento. Aí as coisas começam a atrasar, andar para trás. Fica uma palavra, porque a palavra não cai por terra. Aliás, eu lembrei. Coloca, Jeremias 1, 12. Aleluia. Pastor, está difícil de dar glória nesse dia. O senhor está me machucando, batendo de mim. Paulada? Deus não. Mas tem que dar uma palavra. Amém, gente? Se alegra. Aqui o senhor se importa com nós. Olha que lindo. Diz-me o senhor, viste bem, porque eu, eu, velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus vai mudar tudo e não vai cumprir a palavra dele. Vai cumprir a nossa vontade. ele vela pela palavra dele. O que está escrito ele vai cumprir sobre a palavra sem dar nada. Por isso que ele passa o céu e a terra. A minha palavra há de se cumprir, porque eu velo sobre a minha palavra. Para quê? Para fazer cumprir. Para fazer cumprir. Eu quero ser amigo de Deus ou não? Coloca aí o nosso amostra 3,3. Amostra 3,3. E depois amostra 3,7. Depois. Porventura darão dois juntos se não estiver de acordo. Amém? Como é que eu estou só para nos responder se eu não estou muito de acordo comigo? Eu quero Deus, mas eu ainda estou indeciso sobre a minha vida aqui. Se eu realmente quero Deus 100% ou 99%. 99% significa que tem 1% que não está com Deus. Deus quer? Não. Eu sou todo dele, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se a glória de Deus tem que se manifestar na minha vida e na sua vida através de você, Deus quer você 100%. 1% do seu não pode ser de Satanás. Porque aquele que não é de Deus está perdido é que eu fico. O diabo toma conta. Amém? Então, andarão dois juntos se eu estiver de acordo? E meu irmão fossa. Deus espera a gente decidir. Decida. Avisar que nós sempre somos. 7, 3, 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você é um profeta de Deus. o que é falado aqui sobre a palavra é o que Deus faz. O que é revelado em cima da palavra isso é dom de profecia. Quando você profetiza, eu profetizo bênção na tua vida e você obedece e acontece é dom de profecia. Revelação, visão, tudo isso são sinais e manifestações de Deus na nossa vida. só que Deus avisa mas só cumpre debaixo da obediência. Só se cumpre na vida daqueles que obedecem. Volta pra lá, filha. Hebreus 10. Só se cumpre na vida daqueles que obedecem. Pode ter certeza na tua vida. Até hoje você andou quando você não encerrou a palavra tudo que foi falado aconteceu na tua vida. Porque estava dentro da palavra e você viveu a palavra. quando você não viveu a palavra acontece ao contrário também. Já colocou lá? Muda de novo. Jeronísio 18. 7. Eu vou te mostrar porque as coisas acontecem e as vezes as coisas não acontecem na nossa vida. Pra você entender. Mas eu tenho a promessa de Deus. Eu sei, todo mundo tem. Quem aqui não tem? No momento em que eu falar de uma nação contra um rei para arrancar, para derrubar, para destruir. Se a tal nação porém contra a qual falar, se converter da sua maldade também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-me. Olha só. Deus falou para Zedequilo, vai morrer. Quando a tua casa arrepender, vai arrepender, olha só. E eu digo, oi Isaías, volta lá de novo. Vamos mudar. Aqui dá mais 15 anos desse homem. Mudou a história da pessoa. Ou seja, o controle, a bênção está na mão de Deus. Mas ele libera no momento em que nós estamos prontos para receber. tem coisa que está amarrada para a vida das pessoas que vive a vida toda. Cada cara com 100 anos ou vive nas promessas de Jesus. Mas não cumpriu. Ele nunca obedeceu. Deus não vai olhar para os nossos cabelos brancos. Ele vai olhar para a nossa obediência. Quanto mais rápido você obedecer, mais rápido você vive as promessas de Deus. Eu já falei há um dia aqui. José com 17 anos ele tem um sonho. Começa a acontecer na vida dele. Mas com 30 anos ele senta lá. Ele é o segundo lá diante de Faraó. Lá do Egito. Segundo homem. Depois de Faraó ele. Acabou. Olha só. Mas ele nunca deixou entrar na onda do mundão. O diabo tentou? Claro que tentou. Mas viu um jovenzinho com 17, 18, 19 anos a mulher de Potifar dando em cima uma pelada em cima dele ele escravo sem mulher sem namorada sem nada. E ele correr a pessoa e dizer não numa terra estranha ninguém estava vendo mas ele sabia que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra contemplando os bons e os maus. Isso está em Provérbios 15 e 3. Ele sabia que os olhos do Senhor estavam sobre ele. Então muitas vezes a gente acha que senta em casa faz uma reuniãozinha ali decide tal coisa e acha pronto mudou a minha vida da porta pra fora nós selamos ali Deus vê aquilo que estiver fora da palavra pode ter certeza quem atrasa o lado é nós mesmos. Aprenda a viver a palavra. Aprenda-se a encaixar na palavra a oração contrária não funciona não adianta não adianta se a plantação o avaio não adianta não adianta volta 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 isso agora que eu falava de uma nação de um reino ou de um reino para edificar ou seja para abençoar para plantar para dar melhor se fizer o mal diante dos meus olhos não adianta ouvir a minha voz ou seja a palavra dele então me arrependerei do bem que tinha falado sobre que ele falia vou te abençoar não dá ouvir a voz do Senhor que ele tem não vai se cumprir no dia que a pessoa tiver conta ele vai se cumprir mas aí irmão para a nossa vida Deus é ele não morre e nós vamos viver quanto tempo aqui na terra dando um homem em conta de fato as coisas é para ser cumprido é para a minha vida ser abençoada e eu estou vendo que está abençoando a opção da minha vida entendo não é Deus que manda mas é eu que trato se eu desvio o meu ouvido da palavra eu estou trazendo para a minha vida uma opção sem tudo sem tudo isso é notório a palavra de Deus escancada sobre isso na nossa vida às vezes a gente erra não é por falta de conhecimento não que a vida podia ser mas hoje nós temos um conhecimento bem avançado hoje tem conhecimento em todo o campo hoje você ouve o que você quer só que retenha somente o que é bom retenha o que a palavra diz compare você não tem que ir por ninguém compare a tua vida com a palavra se a tua vida estiver fora fora da palavra você está fora de Deus se a tua vida estiver alinhada com a palavra você está alinhada com Deus isso é um segredinho básico outro segredinho é aquilo pode fazer tal coisa mas eu não estou com a vida na mão eu não conheço bem a vida Jesus faria aquilo Jesus não faria aquilo então se Jesus não faria não faça também comece a colocar isso em prática eu tenho certeza que a tua vida muda tua vida muda coloca lá Deus volta para os nossos versículos lá Hebreus 10 então não rejeite essa palavra está meio complicada vou falar da minha que está mais completa o bom entender não lance fora pois a vossa confiança vocês confiam no Senhor você confiando ou não o dia de amanhã vai passar do emprego ainda é melhor você passar o dia de amanhã confiando no Senhor que Deus está do teu lado mas vai segurando ele que está não lance fora a vossa confiança que tem uma grande recompensa agora no versículo 36 36 porque necessitais de paciência isso eu não tenho paciência eu não tenho eu preciso do que? eu preciso de paciência não eu não tenho para que? para depois de haver desfeito a vontade de quem? possais alcançar a promessa eu tenho que fazer o que? ter paciência e fazer a vontade de Deus para que? para poder me dar não é todo o que eu já vi anteriormente se eu não estou fazendo a vontade de Deus ele vai me dar o que irmão? não ele não vai dar não porque eu não estou fazendo a vontade dela se fosse assim não precisava você ir na igreja aprender a palavra porque que nós aprendemos a palavra para poder nós inserirmos nos inserirmos dentro da vontade de Deus e não andar fora daí fora o que anda não tem palavra não tem nada o povo aprende o que manda o povo engana o que quer começa a andar você vê? então as coisas na minha vida só vão acontecer se eu estiver dentro da vontade de Deus isso é para todo mundo desde quem está em cima do altar quem está embaixo do altar quem está no mundão não vai ser porque quem está no mundão não vai dar na vontade de Deus não vai porque ele acha que tudo é assim por isso que você tem que ir eu quero ouvir a palavra para que? para que eu possa me inserir dentro da vontade de Deus para que a vontade de Deus se cumpra eu fazendo a vontade de Deus se cumpra também as promessas que eu tenho aí sim as coisas começam a funcionar na minha vida mas com a minha vida toda sempre deu errado então talvez você esteja fora da vontade de Deus fazendo as coisas como eu li lá em 2 Timóteo 3 pessoa obstinada não vai ser assim vai ser assim nem que eu morro mas eu vou fazer assim coração duro Deus disse isso lá no porgão povo de dura serviço o que é isso? não é desinfinado levou na cabeça que é isso vai encarar eu eu estou certo isso aí para Deus chama-se obstinado não muda nem o correto é brava como dizia minha mãe aí não vou ter a vontade de Deus as coisas não funcionam aí já se passaram 60 dias hoje 59 amanhã 60 dias e até hoje a minha vida não mudou nada passei o mês de dezembro orando passei o mês de janeiro passei não passamos a igreja passou o mês de janeiro oramos fizemos um grande clamor todo o culto aqui fomos lá no monte clamamos lá no monte encerramos Deus por encerrar o Senhor encerra hoje não é a tua bênção estar no monte que estava aqui a tua bênção tem que estar em você isso tudo foi para abrir os nossos olhos que nós precisamos estar inseridos em Deus olha que as coisas começam a funcionar sem você ter que brincar correr atrás aquilo quando é de Deus acontece naturalmente as portas vão se abrindo vai tendo acontecimentos o diabo não vai ter vantagem sobre a tua vida foi falado da administração aqui a tua vida é de Deus sim Deus te escolheu te trouxe aqui está ouvindo uma palavra para que? para que você tome uma posição e daqui para frente seja você Deus sem você ser dirigido por nada por esse mundo lá fora aí mas dirigido pela palavra de Deus e aí sim você será morado com o Espírito Santo de Deus aí as coisas começam a funcionar manda porque ainda há um pouquinho de tempo e o que há de vir irá e não tardará quando? quando eu estiver inserido na vontade de Deus nada vai acontecer com uma casa como quase que mágica você vai levar esse copo de água você vai beber e tudo vai funcionar não tira hoje você pode dizer com clareza que isso não funciona não é bem dessa forma hoje você vai levar essa rosa não tira e você vai colocar em todo lugar da tua vida é mentira você sabe que é mentira porque o que muda na nossa vida é a atitude posicionamento para que Deus possa responder as tuas orações porque a mão do Senhor não está encolhida está em Isaías 59 a mão do Senhor não está encolhida nem os seus ouvidos agravados ele não é sulto ele escuta com a oração só que ele não responde no versículo 2 isso por quê? por causa dos vossos pecados por causa dos vossos erros por que desviam os ouvidos da palavra por que não quer fazer o que a palavra tem que fazer o que a pessoa quer as coisas não funcionam a pessoa morre de velho aí se enfada da igreja e se enfada daquele pastor chato vou passar uma igreja que me arrave aí vive de emoção sabe o que é viver de emoção? abrir um shopping todo mundo vai a casa da tarde o shopping na inauguração todo mundo manda você viu isso abriu outro lugar vamos para outro lugar nossa abrir um círculo agora vamos lá naquele círculo e brincamos os brinquedos os palestros rolam no chão saem de nós viver de emoção é isso cada dia você traz algo para alegrar a tua carne mas não alegrar o teu espírito porque não tem mudança Jesus passava um dia ali carregar com aquele povo curando orando de noite subia no monte sem resguardar no monte passava a noite orando você vê lá no outro assim passou a noite orando não é que você escolheu o doce que os dois deram o cão ninguém está imune a isso mas ele está lá e guardado essa é a oração do Senhor tudo que ele falava Deus não ouvia pai eu sei que sempre me ouve mas para que eles creiam olha quando ele vai mandar Lázaro sair para fora é isso que é necessário que você tenha certeza no teu coração que as tuas orações são ouvidas diante de Deus amém gente nossa como tem pessoas com sono aqui já estou terminando isso não é Deus não saiba disso então mais um pouquinho para que aconteça para que a tua bênção venha mas é quando você está inserido em Deus irmãos aprenda isso nem que você assista em casa essa pregação em quatro etapas mas assista vai mano mas o justo viverá da fé e se ele recuar a minha alma não tem prazer em ele eu creio tá assim mas eu creio vai acontecer vai acontecer não vai também vai acontecer porque eu não perdi a fé em Cristo ah não eu vou parar vou recuar vou desanimar você pode eu não eu não vou recuar porque se eu recuar o Senhor não terá prazer em mim e aí já não vai acontecer não vai acontecer mesmo eu tenho que ter fé alimento do cristão é a fé porque sem fé impossível agradará Hebreus 11,6 sem fé impossível agradar a Deus se eu não agradar a Deus aí eu não recebo medo aí eu digo pra você nesses 60 dias eu tenho agradado a Deus com as minhas atitudes diárias todos os dias vou com a honra de você vou com a honra de você estou com a honra de mim nada acontece com a minha vida não mudou a minha vida é das promessas que eu fiz aí o Senhor diz mas cadê a tua mudança? fica uma discussão em vão e eu perco mano nós porém não somos daqueles que se regiam para a perdição mas daqueles que creem para a conservação d'água será mesmo? será que nós não recuamos? será que muitos de nós de dezembro pra cá não recuou? a pessoa fica três, quatro curtos sem vir ouvir a palavra está firme na fé seja sincero não dá pode me dizer não dá não dá não dá não dá você olha no semante olha no semante o Espírito testifica o outro Espírito eu tenho certeza que o demônio não há vitinho então você conversa com pessoas que tem Deus você sabe em qualquer lugar não precisa ser da igreja não em qualquer lugar você sabe o tipo de Espírito que está agindo naquela vida a pessoa só vai estar olhada não precisa nem falar nada nada não precisa falar nada nada não precisa falar nada o Espírito testifica um outro Espírito se é de Deus é de Deus se não é de Deus já testifica logo não haverá não tem como então se nós recuarmos irmãos nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição você quer que recua quer que larga a Deus quer que parou quer que desanimou desanimei não vou mais não permissão de que dá algo estou distante de Deus eu vou ter o que na minha vida no futuro no julgamento na hora do julgamento prestação icônica o tchauzinho de Deus amém amém Deus nasce Deus nasce amém amém como é que está você hoje como é que está a tua fé vamos continuar vivo com Deus ou não tem um parâmetro desse 60 que passou você quer mais 60 que funciona ou que não funciona lança hoje diante de Cristo tudo aquilo que lhe presta para que você saia daqui novo novo para a glória de Deus uma tua fé renovada para Cristo mesmo se o Senhor orar dizem o Senhor opa fala é isso que eu sei amém amém a palavra Jesus o Senhor Obrigado.